Olá pessoal, hoje estamos aqui para gravar um vídeo explicativo sobre a nova ferramenta desfamilizada pelo sindicato a todos os seus sindicalizados. Trata-se da calculadora sobre as regras de transição da reforma da Previdência no âmbito do Estado de Minas Gerais. Você servidor, você servidora pública, que tem interesse em saber a data provável de sua aposentadoria, basta acessar a calculadora e preencher algumas informações que ela fará todo o cálculo com base nas novas regras. Para isso, vou compartilhar a tela da calculadora para que possamos acompanhar juntos como operacionalizar essa nova ferramenta disponibilizada pelo sindicato. Pois bem, nesse primeiro quadro, nós temos que preencher a informação do gênero. Eu vou pegar aqui o meu caso hipotético, como exemplo, servidor do sexo masculino. Basta clicar, informar a data de nascimento. Eu vou pegar uma data de nascimento hipotética para fins didáticos aqui hoje. Basta clicar no próximo para seguir. E aqui nós temos a informação que deve ser preenchida. O período de contribuição, que ele pode ser o tempo em anos e meses. Vou colocar o meu tempo aqui como 24 anos e 10 meses. meses. Como também, se eu não tiver essa informação do tempo de ano e meses, podemos também utilizar a função data que vai pegar período por período. Então, você pode pegar lá o período, por exemplo, vou pegar desde a data do ingresso minha hipotética de 1º de fevereiro de 1997 até a data de hoje, 5 de 4 de 2021. ou a data que está sendo preenchido, melhor dizendo. Nós vamos com a data, até a data de contribuição sua. Você pode escolher, tanto completar com datas e pode ter mais de um período e acrescentando os períodos, mais um período, mais um período. Você pode ir colocando, adicionando aqui os seus períodos de contribuição, caso você não tenha aqui a informação sobre o tempo de ano e mês. Nesse caso, como eu já tenho tempo, 24 anos e 10 meses, eu vou utilizar esse campo do tempo. 24 anos e 10 meses. A data de início do serviço público. Veja, o tempo total que aqui, olha, nós preenchemos, esse tempo, ele está incluído todo o tempo do servidor. Incluindo o tempo possivelmente averbado de outro ente, tempo averbado da iniciativa privada, tem todo o tempo de contribuição do servidor. Incluindo o tempo averbado, tempo de tribunal, todo o tempo dele. Aqui nesse campo, nós vamos preencher todo o tempo de contribuição. E já neste campo, das datas, data de início do serviço público, nós vamos inserir a data de ingresso no serviço público em cargo de provimento efetivo. Então, se você entrou lá no tribunal, por exemplo, em 1º de fevereiro de 1997, a data do concurso, por exemplo, melhor dizendo, a data da posse, que é a data de ingresso no serviço público para fins de regras de transição, é a data da posse do servidor. Então, nós temos que pegar aqui a data da posse e a data de início do último cargo. Eu vou pegar aqui o último cargo, 1º de fevereiro de 2010. Lançadas essas informações, a calculadora vai te informar 3 regras de transição. Na verdade, melhor dizendo, 2 regras de transição e 1 regra geral permanente. Aqui, a calculadora vai me dizer a regra permanente, ou seja, a aposentadoria voluntária por idade, já nas regras da emenda constitucional nº 104 e da lei complementar nº 5.6 do Estado de Minas Gerais. Então, vai me dar a opção da regra da voluntária por idade, que é a idade mínima mais 25 anos de tempo de contribuição, naqueles requisitos que estão lá na emenda 104, e vai apontar para mim, olha, na regra geral, você poderá se aposentar por idade, com faltam 30 anos para eu me aposentar nesta regra, da regra geral por idade da nova previdência. E leva em consideração aqui esses 30 anos, 25 anos de tempo de contribuição, bem como a idade mínima. E o valor dos proventos seria 100% da média contributiva. Isso é na regra geral da aposentadoria voluntária por idade. Contudo, nós temos duas regras de transição na reforma da previdência no âmbito do Estado de Minas Gerais. Quais sejam? A regra da pontuação, aquela que leva em consideração a sua idade mínima, bem como o tempo de contribuição mínimo, e a pontuação, que é a soma desses dois requisitos. E aqui, já está levando em consideração todo o arcabouço jurídico, todos os requisitos que estão estampados lá na reforma da previdência, notadamente no artigo 146 do ADCT da Constituição do Estado. E aqui aponta para mim, você poderá se aposentar pela regra de pontos, então estamos aqui a tratar das duas regras de transição da reforma da previdência. A regra de pontos, então no meu caso, eu vou poder me aposentar a partir de dezembro de 2044, faltam 23 anos para eu me aposentar nessa regra de transição, bem como vou poder me aposentar nessa data, ou seja, dezembro de 2044, vou poder me aposentar com 100% da minha média contributiva, ou esperar mais aproximadamente 6 anos e meio para ter integralidade e paridade. Veja que o meu ingresso no serviço público se deu antes da emenda 20 de 98, no meu caso aqui foi 1º de fevereiro de 97, então eu vou poder optar pela média ou pela integralidade e paridade. Se for pela média contributiva, eu vou poder me aposentar em dezembro de 2044. Caso eu queira receber integralidade e paridade, ou seja, integralidade à última remuneração do cargo efetivo, com as vontades incorporáveis, e a paridade com reajuste é de acordo com o mesmo reajuste que estiver em atividade. Para eu ter direito à integralidade e paridade, eu vou ter que esperar, além de 2044, mais aproximadamente 6 anos e meio para eu ter direito a essa regra de integralidade e paridade. Isso é na regra de pontos. Pois bem, além da regra dos pontos, nós temos também a regra do pedágio, que a regra do pedágio, o servidor, a servidora deverá pagar um pedágio de 50% do tempo que, em 14 de setembro de 2020, ou seja, quando começou a vigorar a reforma da Previdência do Estado, faltava para completar 30 anos de contribuição mulher, 35 anos de contribuição homem. Nesta regra do pedágio, que tem outros requisitos também, a calculadora também traz as datas aproximadas em mês e ano. Eu poderia me aposentar em dezembro de 2038, então faltariam aproximadamente 17 anos para eu me aposentar e teria direito a essa regra da integralidade e paridade. A calculadora, ela trouxe, então, a voluntária puridade, a regra geral, bem como as duas regras de transição disponíveis para o servidor, a servidora pública. Caso você queira recomeçar e fazer outro cálculo, faça clicar no item, no botão, melhor dizendo, recomeçar. E a partir daí, vamos novamente incluir todos aqueles dados que foram explicados. A calculadora é uma calculadora bem objetiva, com o intuito de auxiliá-los a chegar aí ao aproximado da sua data possível de aposentadoria. Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, entre em contato conosco no jurídico do Sergios Mi, nós estamos inteiramente à sua disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se julgar é necessário. Desejo paz e bem, e até o próximo!